Fica amor, por favor, não diga avô Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, não te me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem, dança e salte o corpo Bom demais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar e te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, alô, palma estrada Dorme sujo, tá na área, meu bem Chegamos, hein? Vim a pé Opa Fica amor, por favor, não diga avô Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Salte o corpo Bom demais ter você comigo, em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga avô Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem, dança e salte o corpo Bom demais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar e te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Você tá vendo? Ó, manda pra mim essa foto Por aqui sabe, eu vou marcar vocês lá no No espalho, tá? Eu não vou ficar só a mão sozinho Não, vou colocar tudo no palhão também É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão Solte o grito da gargão É na palma da mão E no compasso dessa doce Batendo a bota no chão Solte o grito da gargão É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa doce Batendo a bota no chão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta É na palma da mão Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão É na celular da porta É na celular da porta É na palma da porta Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão Salte o grito da gargão É na palma da mão E no compasso dessa doce Batendo a bota no chão Salte o grito da gargão É na palma da mão E no compasso dessa doce O que? Batendo a botar no chão É na celular da porta É na celular da porta Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão É na celular da porta É na palma da mão É na celular da porta Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão Eu nasci do lado Bota o sorriso na cara E vai embora a solidão Ué, 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 ué E cambrou, por favor Não diz, já vou Bota cheio de beijo Isso não é quando você diz que vai embora Fica a mão Alô, palma estrada Dorme sujo, tá na área, meu bem Chegamos, hein? E é uma pê Me cambrou, por favor Não diz, já vou Fica junto Tudo que contigo Me amarrou Mas deixei do teu sabor Que me entra, hein? Isso não é bom Quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá Ai, eu vou arrumar aqui E salte o corpo Onde mais ter você comigo Em São Paulo Te pegar E te abraçar Te encher de beijos Isso não é bom Quando você diz que vai embora Obrigado Gente, feliz dia dos pais Pra todos os pais Pra as mães também Que tem mães Que é mãe e pai, né? Brigadaço Uma ótima semana pra todo mundo Se quiser seguir na rede social Edorme sujo Nos padrões Edorme sujo e contato Fica amor, por favor Não diz, já vou Fica junto Que contigo Me amarrou Pois deixei do teu sabor Que me entra E só não é bom Quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá Vem, dança e salte o corpo Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar E te abraçar Te encher de beijos Obrigado Só não é bom Quando você diz que vai embora Você tá ali Ó Manda pra mim essa foto Por aqui sabe Eu vou marcar vocês lá no Do histórico Eu não vou ficar favor sozinho Não vou colocar tudo No palco também Música Música Eu vim, senhora Eu vim, senhora Eu vim, senhora Vim, você sabe o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se tornar sacado, quero ir pro cinema Você não gosta Uma tese, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de São Paulo Muito obrigado a ele Muito obrigado a ele Cheia de manias que... Toda bem goza Menina é bonita E sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu pido sem saber o que fazer Quero vir e já você não quer Óbvio, óbvio, óbvio Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tô com a gente Tô com a gente Tô com o meu coração Tô com a gente Tô com o meu coração Obrigado, muito obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Recomendado Tá fechando a palavra Não sei por que você se foi Tanta saudade eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus que não pude dar Pois remarcou na minha vida Vivi ou morreu na minha história Chego até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confujo dessa sombra O sonho de hoje é esse passado E na parede do meu quarto ainda está Esse retrato não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Nunca qualquer que não existe O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Tanta saudade eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus que não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Gostava tanto de você 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 Eu gostava tanto de você Meu bem Eu gostava tanto de você De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E foi um dia normal Lugar seus olhos de promessa fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro E roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Come on Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria É estar vivo É estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Vim dizendo que eu sou o causador Muito obrigado Meu pasto derrubado Meu pasto derrubado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso E hoje E hoje E só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje É estar vivo Amor E hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria É estar vivo Amor Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Vim dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor E com qualquer sorriso Alô 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 E hoje E só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje Yeah 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 Uau Uau Não queria te ligar Nem te ver novamente Tá difícil Tá doendo Sem você Do meu lado Eu morrendo De saudade Do seu beijo Molhado Se eu ficar aqui chorando Eu posso te perder E no nosso Meu romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Já não posso mais Vou ficando com medo Eu me espero É segredo Seu modo de agir Não quer nem oir Já não posso mais Fica me escondendo Por orgulho Eu sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Desta vez Eu me vendo Dizem que amor Não mata Mais o dia da gente Eu não queria te ligar Nem te ver novamente Tá difícil Tá doendo Sem você Do meu lado Eu tô morrendo De saudade Do seu beijo Molhado Se eu ficar aqui chorando Eu posso te perder E no nosso Meu romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Vou ficando com medo Eu me espero É segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Fica me escondendo Por orgulho Por orgulho Eu sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Desta vez Desta vez Eu me vendo 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 Os que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Só que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Maravilha a noite Maravilha a noite O navegando O navegando O navegante perdido Desta vez Desta vez Jesus 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 Meu amigo Vem O navegando Quero caminhar Do seu lado E segurar Sua mão Vão que na pessoa Me perdoa Afaga meu coração Estrela que nos guia A luz divina O seu amém Me conduz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus É Essa luz Os que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Só que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte De amor Que me acalma E seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz E eu falei Mas essa luz Só pode ser Jesus E essa luz E essa luz É claro que é Não queria te ligar Nem te ver novamente Tá difícil Tá doendo Sem você Do meu lado Eu morrendo De saudade Do seu beijo Morrado Se ficar aqui chorando Eu posso te perder E meu lance Que meu romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Vou ficando com medo Eu me espero É segredo Seu modo de agir Não quero nem eu ir Já não posso mais Ficar me escondendo Por orgulho Eu sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Desta vez Eu me entendo Dizem que amor Não mata mais Juntinha da gente Eu não queria te ligar Nem te ver novamente Tá difícil Tá doendo Sem você Do meu lado Eu tô morrendo De saudade Do seu beijo Molhado Se ficar aqui chorando Eu posso te perder E meu lance No romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Vou ficando com medo O mistério é segredo O seu modo de agir Não tem nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo Por orgulho Eu sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Desta vez Eu me entendo Já não posso mais Já não posso mais Tô ficando com medo Eu preciso te amar Eu preciso te amar Você tem que voltar Desta vez Eu me entendo Eu preciso te amar Eu ido te amar Eu preciso te amar Alô, São Paulo! 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 Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Bom que minha pessoa me perdoa, afaga meu coração Estrela que nos guia, luz divina O seu amor me conduz, essa luz Só pode ser Jesus É, essa luz Alô, São Paulo! Alô, São Paulo! Sol que brilha a noite, a copa e a aurora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor que me acalma e seduz E essa luz só pode ser Jesus E essa luz E eu falei Mas essa luz só pode ser Jesus E essa luz E eu só falei Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite, a copa e a aurora me fazendo sorrir E essa... É claro Gostei por que você recebeu Tanta saudade eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus que não pude dar Deus me marcou na minha vida E me morreu na minha história Chego até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confuso dessa sombra O sonho de hoje é esse passado E na parede do meu quarto ainda está Esse retrato não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Nunca qualquer que não existe O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei de quem você se foi Tanta saudade eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus que não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo, desço na sombra O sonho de hoje é esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não existe O pensamento em me mudar Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Tanto de você É Mais essa Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade Esse é o dono da flor Como disse o dela Ô, ô, ô Tá bom Que gatinho Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Ô, ô, ô Um diz Tá bom Que gatinho Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Ô, ô Ei! Paralho, só parou! Ela é a minha garota Tá boa pra lá, campeão É um troféu que eu ganhei Nas botas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Eu disse o dela Ô, ô, ô Quem diz Aqui gatinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Ô, ô, ô Alô, só parou! Quem diz Aqui gatinha Outro diz que amou Mas, ei, ela é só minha Alô, São Paulo Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabrião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Eu tenho a felicidade De ser o dono dela Oh, oh, ei Um diz aqui, gatinha Outro diz que amor Mas, ei, ela é só minha Oh, oh, oh Um diz aqui, gatinha Outro diz que amor Mas, ei, ela é só minha Oh, oh, oh Um diz aqui, gatinha Outro diz que amor Mas, ei, ela é só minha Oh, oh, oh Um diz aqui, gatinha Outro diz que amor Muito obrigado Mas, ei, ela é só minha Oh, oh, oh Alô, oh, oh, oh Vamos ver o que é Um ferro aqui entre os pais Para todos os pais do Brasil E do mundo Vai rolar, vai rolar Vamos pegar todo mundo hoje Vamos rolar daqui a pouco Vai vir, vai vir Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol Vê pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol Vê pra lá que eu vou Ah, no caminho do sol Lá, lá, lá Lá, 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 lá Mais uma vez Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Oh, nada, não Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Alô, solta a mão E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol Vê pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Muito obrigado Ah, Deus aperta Mas não importa O caminho do sol São Paulo Vamos ver se�� É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação Muito obrigado É pra lá que eu vou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uh, uh E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação Alô, São Paulo Eu sou o Dorme Sujo e tô na roda, meu bem Meus dias sem te ver São difíceis de viver Deito louco na cidade com saudade de você Como em qualquer lugar Olho vermelho de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar Ei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Eu aprendi que a vida dela O amor dela sou Alô, 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 Alô E se eu pareço um vagabundo Moro aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Eu aprendi que a vida dela E o amor dela sou Alô, 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 Alô Meus dias sem te ver Na vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Eu tô bebendo pra esquecer E não sei nem me cuidar Longe de São Paulo não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar Ei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela Eu aprendi que a vida dela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo Moro aqui em São Paulo meu Se eu sou fácil por ela É que a vida dela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela É que o amor dela sou Me se eu pareço um vagabundo Moro aqui no peito meu Se eu sou fácil por ela É que eu aprendi que a vida dela É que o amor dela sou eu Dorme sujo, tá na área, São Paulo Eu cantar pra você dançar Cheguei, cheguei Tô na área, São Paulo Dorme sujo, tá na área, São Paulo Andar me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio Tô sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Esse apertamento é meu desejo Eu não vejo a hora De poder me falar o quê? Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Nem sei se vou me segurar Alô São Paulo O Dorme sujo tá na área, meu bem Alô São Paulo Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito um tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Esse apertamento é meu desejo Eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Tá me esperando na janela Nem sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Na janela Falar do meu amor pra ela vai Tchau Falar do meu amor pra ela vai Tchau Falar do meu amor pra ela vai Com esse olhar meigo, de menina, me torna a ser no pico, essa paixão. E agora não tomo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, bem de todos os meus. Volta de louca que eu tenho, vim lá comigo. Calar sua boca bonita, um beijo meu. Princesa, a doza da minha poesia, ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver. Princesa, a mesa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo. Pra poder um pouco de ver. E agora não tomo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, bem de todos os meus. Que vontade louca que eu tenho, vim lá comigo. Calar sua boca bonita, um beijo meu. E aí, só para mim! Princesa, a doza da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a doza dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo. Princesa, a doza da minha poesia, ternura da minha alegria, Muito obrigado por colaboradora, obrigado. Princesa, a doza dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo. Pra poder um pouco de ver. E aí, e aí, e aí, e aí... Obrigadaça e ó, brigada...